De matrão para o mundo, sua empresa vista diretamente no Portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process. O Carnaval 2010 está começando aqui, próximo da igreja, aqui em frente à Casa da Cultura. E nós vamos descer com todo o pessoal. Estamos aguardando aqui o som que não chegou. Provavelmente, provavelmente chegará. E nós vamos entrevistar um pessoal que veio, se arrumou, se pintou, cada um do seu jeito. E veio participar dessa folia, sem preconceito e com muita garra e com muita festa. Então nós vamos agora, vem comigo para a gente conhecer cada um como é que se arrumaram. Vamos lá. Júlio, tudo bem, Júlio? Tudo bom, graças a Deus. Ô Júlio, como é que é se arrumar de mulher assim? Você teve dificuldade ou não? Ah, então. Tive a ajuda de umas amigas lá e... Estamos aí, ó. Transformou, não transformou? Transformou. Muitos caras que às vezes estão vendo a gente, falam, ah, eu não vou no rabo de galo porque eu sou casado, não sei o quê. Eu tenho vergonha. O que você acha dessa vergonha no carnaval? É tudo uma brincadeira muito sadia. Como vocês podem ver, eu estou... Minha primeira vez aqui hoje. Estou me divertindo muito. Está muito animado aqui. E da próxima vez, quem não veio esse ano, pode vir o ano que vem que vai estar maravilhoso. Muito divertido. Demais, fechinho. Fabílio, é o primeiro ano que você veio aqui? Não, já é o terceiro. Gosto muito, viu? Por que você vem sempre aqui? Você acha que é diversão o carnaval? Com certeza, vem. É diversão. E, sabe, né? É o dia que a gente pode se vestir de mulher para soltar um pouquinho, né? É uma mulher. Gente, mas veja que beleza que estão. Eu nunca vi um peito tão bem feito e tão preparado como esse aqui. Manda um abraço para o pessoal. Qual que é o seu nome? Marcos. E hoje o seu nome é de guerra? Marcia. Muito bem. A Marcia está aqui participando. E olha só. Por favor, faça questão de você mostrar que graça que é. Olha lá, gente. É muita coxa para você, tomatão. Olha lá. E ele está próximo para sentar no tomatão. Vamos, vamos. Devagarzinho. Olha que beleza, gente. É muito corpo que está aqui. Estou preparada hoje. Vocês sabem que para o carnaval a gente tem que se preparar. Já faz três anos que eu estou me preparando e hoje eu vim preparada. Vou arrasar na avenida hoje. Ninguém me segura. É eu que estou. Valeu. É isso aí. Carnaval 2010. Tomatão. A reportagem é sempre bacana, interessante, porque chega informação a todo mundo, vários canais que a gente tem e a processo está aí mostrando o carnaval 2010. E nós estamos aqui, eu sou uma presidiária, que saí esses tempos da cadeia, graças a Deus, e a gente defende a íntima, porque eu acho que todo presidiário é duro lá dentro. E a íntima é o lugar conquistado por eles. E nós defendemos que a íntima continua sendo o lugar dos nossos presidiários. Porque eles têm direito justamente para poder fazer o seu creio com aquelas pessoas que têm, independente de quem for, não é? Então nós estamos assim nessa luta, cada vez mais. Gente, uma salva de palmas, porque nós estamos nessa. Um apoio daqui, minhas amigas, lutando justamente. Bom carnaval para vocês. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho para vocês aí. Para vocês também. Você não vem conosco de mulher nunca? Nunca vai dar certo. Não, não. Eu acho melhor eu me manter assim, ela não deixa. Ah, é? Você deixaria? Sim, deixo. Tá aí, gente. Tá aí, ó. O casal dando testemunho, ela deixa, não tem problema nenhum. Vem também conosco e se arruma e vem participar desse carnaval, que é a maior festa popular da nação. Em todas as cidades tem e aqui nós temos o nosso Tomatão 2010. De matão para o mundo. Sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Proceto. Tá aí. Seguir. volume 2, 3. Tenta. Por favor. A minha colocação. E aí? Quatro. Que e aí? audiência.